Grupo 28, vamos conferir a loja do grupo 28? Da Fema Ferragens e Madeiras, de Laranjal Paulista, Lano de Diadema, Macola da Ponte Contagem, Rosaldo Madeiras de Volta Redonda e Compensados de Cia, dos Campos dos Goitacapos. Vamos lá? Vou abrir a lana aqui, vou pegar o primeiro cupom, enquanto ele está ali dentro do cupom, a gente pega o outro. Então, os dois cupons validados, o primeiro ganhador é a Larissa Gomes, da Lano de Diadema, e o segundo é o Cláudio Rodrigues, da Madeira Lano de Diadema também, parabéns!